O Thiago Freitas colocou, alô Vitória, aqui em Porto Velho, Rondônia, também estamos acompanhando os desfiles do Carnaval Capixaba. O Renato, direto de Floripa, escreveu, curtindo o Carnaval de Vitória. Olha só, nós temos aí audiência internacional, vendo aqui de Londres, entregado aqui no Maranhão. Temos aqui também uma participação de Jundiaí. Afinal, a nossa audiência está focando, assim como dizem os capixabas, Carnaval está focando aqui na tela da Record News. Todos que presenciam o Carnaval de Vitória ficam apaixonados. Não é à toa que ele é considerado o terceiro melhor Carnaval de agremiações do Brasil. Passa chuva, faça sol, vários pontos de voluntariado funcionam a mil por hora para colocar as escolas na rua, não é isso, Marina? É isso mesmo, o trabalho aqui não para e quero convidar você para ser voluntário também. Vem para a Juca do Quário. Hoje a gente vai trazer uma escola que é pentacampeã do Carnaval Capixaba. Sabe quem é? Independente de Santo Quato de Vila Velha. Salve, salve, gente bamba! Eu estou falando aqui do sambão do povo, onde hoje acontece o ensaio técnico do Grêmio Recreativo Escola de Samba Independente de Santo Quato. Ao meu lado, o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira. Uma hora e dez de desfile, 400 metros de avenida e muita alegria. Quando os foliões cruzam essa linha, a sensação de dever cumprido e a festa continua na dispersão. Com 179 pontos e sete décimos, a Mug levou a melhor. É a grande campeã do Carnaval de Vitória 2016. Aqui na Passarela, tudo limpinho, tudo prontinho para o começo do desfile das escolas de samba do Grupo Especial. É uma honra muito grande ter a Record News parceira nesse momento. Valeu, porque o Carnaval do Brasil começa aqui em Vitória. Eu vim mostrar uma vitalidade danada. É a dona Elza. Fala pra mim se parece que ela tem 85 anos. Sai lá de Guarapari para desfilar todos os anos na piedade. Olha só, eu estou com a Andréia aqui. Eu estou me achando muito, porque a Andréia veio correndo de onde ela estava. E veio falar pra mim o que, Andréia? Fala pra pessoal de casa. Que eu conheço o Réquio desde o programa da rádio. Eu sou muito fã e dou valor às pessoas que preservam as coisas boas do Espírito Santo. Quanto é que você pagou pra ela, Réquio? Olha, vai cair na conta. Beijinho no ombro pra vocês, queridos. Hoje você acompanha aqui com a gente todas as emoções dos desfiles do Grupo Especial. Nós estamos aqui acompanhando esta briga de cachorro grande. É a briga de cachorro grande pra você. Lidiane Sayuri, boa noite. Primeira vez em Vitória. Primeira vez em cobertura de Carnaval. Tá animada? Animadíssima. Já cheguei chegando ontem, já vi aí o esquenta, percebi a emoção na avenida. E hoje realmente tem tudo pra ser um desfile brilhante. Muitas histórias a gente vai ver aí na passarela, do samba, no sambão do povo. Hoje a expectativa é das melhores, porque a Unido de Barreiros vai começar logo com Martim da Vila. Então, hoje é do começo ao fim, grudado aí, não sai nem pra ir ao banheiro. Fica aí, porque hoje o couro vai comer literalmente aqui na Record News. Carnaval de Vitória 2016 é na Record News, para todo o Brasil. Faltam dois dias para o Carnaval de Vitória, com transmissão ao vivo da Record News Espírito Santo, para todo o Brasil. Está chegando a hora! A emoção vai entrar na avenida! Desfile das escolas de samba em Vitória. Apresentação, Cláudio Figueiredo. Convidada especial, Lidiane Sayuri. Comentários de quem entende. Paulo Duarte e o consagrado Ivo Meireles. Comentários de quem entende. Comentários de quem entende. Adorei o carinho do povo capixaba, adorei fazer parte da equipe da Record News. Quero dizer que foi uma experiência para mim fantástica e vou ser curto e grosso. O ano que vem, Carnaval Capixaba 2017, se eu não receber convite de ninguém para vir para cá, eu já estou me convidando, que estarei aqui de qualquer forma em 2017. Um beijo, obrigado por tudo e parabéns vocês capixaba por esse Carnaval. G1 e o Coro Ano. Apoi do Figueiredo. Jornalápago Libra. G1 e o Coro Ano. Hoje a dia vem de semana.